Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês o caderno terapêutico de psicologia positiva que foi criado por mim. Eu criei esse caderno com base nos exercícios que eu passei para as pessoas que eu atendo no meu consultório. Então ele é dividido em cinco etapas. Aqui eu tô mostrando pra vocês o caderno impresso, mas ele está disponível pra compra em forma de e-book com mais dez bônus em áudios, mapa da prosperidade, áudios pra ansiedade, pra autoestima, uma série de coisas que vocês vão levar junto com o caderno. Aí você pode perguntar, ah, mas eu vou ter que imprimir esse caderno inteiro? Aqui eu quero mostrar pra você que os exercícios eles são separados, você não precisa imprimir todo o caderno. Você pode ver o que é que você tá precisando no momento e você imprimir o exercício que você tá precisando. Então não precisa imprimir todo e fazer tudo. Faça aquilo que você tá precisando, porque o caderno terapêutico ele é pra uma vida inteira. Toda a sua vida você pode recorrer aos exercícios de autoterapia que estão aqui, tá? Aqui na primeira etapa a gente tem limpeza do passado. Então a gente vai ver uma série de exercícios, questionários. Olha, escreva uma carta para os seus pais ou pra quem criou você, pra gente fazer um processo de cura da criança interior. Tá explicando aqui também. São todos exercícios para liberação, pra você se libertar completamente do seu passado. Aqui um questionário sobre como você fez o exercício. Livrando-se de pensamentos guardados. Mais um exercício pra você se libertar do que você vem guardando na mente. Aqui um exercício pra você ressignificar a raiva e a mágoa e mudar os seus pensamentos. Um exercício de perdão e pra você entender o que realmente é o perdão e você não ficar se forçando a sentir coisas que você não sente. Aqui também pra você dar continuidade ao exercício de perdão, mas você não precisa fazer os dois. Você pode fazer em outro momento. Aqui é uma questão de você com você em relação ao passado. Como você lida com o passado dentro de você, mas em relação a você mesmo. Aqui mudando a sua visão do passado, praticando comandos mentais. Então, você tem uma série de comandos aqui que você também não precisa imprimir. Você pode ver no seu celular. Quando você precisar, você recorre aos comandos aqui pra você poder fazer. Então, essa é a primeira etapa. Aqui na segunda etapa, a gente vai ter a questão de problemas. Como lidar com os problemas. Então, aqui tem uma série de instruções. Aqui você começa com os exercícios. Aqui tem um questionário sobre os seus problemas. Aqui tem uma série de explicações de como você lidar melhor com os problemas que surgem na sua vida. E entender também que tem coisas que você não precisa resolver porque não são suas. Aqui a gente tem o mapa dos problemas. O mapa mental dos problemas, ele vai dar um direcionamento pra você. Pra você ver que, às vezes, você tá carregando na sua mente coisas que não são suas e que você não precisa. Então, ele vai te dar todo um questionamento, um direcionamento, pra que você possa entender. Isso é meu? Isso não é meu? O que eu preciso resolver? O que eu não preciso? Como que eu solto? Onde que eu deixo pra resolver? Enfim, tudo isso aqui você consegue através do mapa mental dos problemas. Que você pode imprimir quantos você precisar. Dependendo do que você tá vivendo no momento. Aqui também. Meus problemas. Vamos mudar o olhar. Esse exercício aqui vai ensinar você a mudar o seu olhar em relação ao que você vem vivendo também. Tudo pra que você consiga ter uma visão mais ampla da vida. Que você não fique sofrendo de graça por coisas que você não precisa. Mais um exercício. Uma visualização pra você treinar a positividade. Pra você começar a observar também as coisas boas à sua volta, independente dos problemas que você tá vivendo. Mais um exercício de mudança de visão dos problemas através dos comandos mentais. Que você também pode visualizar através do seu celular. Você tá com um problema, uma questão, vai lá, pega seu celular, porque você vai ter o e-book. E você pode começar a fazer aqui os comandos mentais pra você começar a mudar o seu pensamento. Pra você treinar essa mudança na sua mente. Aqui a gente vai pra terceira etapa, que é pensamentos. Como você mudar os seus pensamentos pra você ter mais paz. Então aqui a gente começa pelos pensamentos negativos, o que eles causam. E pra você identificar também quais são os pensamentos que você tem. Aqui é um exercício de terapia artística consciente. Que é voltado pra arte também. Lá no início do caderno tá explicando o que que é e como pode ajudar você. Porque a arte é excelente pra você liberar coisas que você tem no consciente e no inconsciente também. Aqui também um questionário sobre o desenho que você fez. Pra que você possa refletir. Aqui também, pintura dos sentimentos. Aqui vai trazer uma série de coisas pra você colocar pra fora. Não só a pintura, mas como você tá expressando isso de dentro de você. Pra que você possa liberar. Então são várias formas que o caderno traz de liberação emocional. Porque às vezes você não vai nem saber explicar pra alguém o que você tá sentindo. Mas através do caderno, você consegue colocar pra fora coisas que você às vezes nem sabia que você tava guardando. Aqui escrevendo sobre as emoções e sentimentos. Raiva, alegria, culpa, paz, medo. Abandono, abandono, tristeza. E aqui a gente já começa a fazer as mudanças. Vitória, amor, felicidade. E aqui é uma técnica maravilhosa pra você cortar pensamentos negativos. Cortar e transformar esses pensamentos em positivos. Então você pode usar essa técnica todas as vezes que você precisar. E aqui a gente já começa um treinamento positivo. Você já vai começar a deixar fluir as palavras positivas. Pra você fazer a mudança. Como eu falei lá atrás, o caderno ele tem o objetivo de transmutar as coisas negativas em positivas na sua mente. Pra que você possa colocar isso em prática na sua vida. Aqui a gente entra na etapa 4, que é faxina mental e emocional. Que é uma faxina do agora. São coisas que você tá carregando na sua vida agora que você precisa limpar. Então jogando fora emoções presentes. Então aqui vai falar sobre várias emoções que você precisa jogar fora. Se libertar agora. Medo de errar. Muitas pessoas sofrem com medo de errar e não vivem. Elas ficam no pensamento. Pensando no e se. E não fazem nada. Por medo de dar errado. Aqui também você tem um comando mental. Através. Não são frases como nos outros. Aqui é toda essa parte aqui. Vai tá trazendo um comando mental excelente. Pra você se libertar desse medo de errar. O que está tirando sua paz hoje? Então são todas coisas do momento pra você se questionar. Fazendo uma faxina agora. Escolhendo soluções. Então aqui. Pessoas que não me fazem bem. Trabalho que eu não gosto. Relacionamento amoroso que está me fazendo sofrer. Problemas de saúde. O que fazer? Você tem uma lista de soluções. Porque o objetivo aqui não é focar nos problemas. Os problemas você viu na etapa lá atrás. Pra você identificar. Pra você trazer à tona. Pensamentos. Coisas negativas pra vir à tona. Pra ser transformado. Transformado. E aqui você tem possíveis soluções. Que vão ajudar você a liberar. Tá. Eu tenho problemas aqui. Eu tenho questões que eu preciso fazer uma faxina. Então aqui eu tenho uma lista de possíveis soluções. Que eu posso escolher. Fazendo uma faxina nas emoções. Me libertando das emoções tóxicas. Então tristeza. São questionamentos também. Angústia. Qual o motivo da minha angústia hoje? O caderno vai te trazer sempre perguntas pra você refletir. O que eu vou fazer sobre isso? Tá. Eu tô com tristeza. Mas o que eu posso fazer pra mudar isso agora? O que eu posso fazer para mudar o que me deixa triste? E se você não sabe. Porque muitas vezes você vai falar. Mas eu não sei o que fazer com isso. Você vai ter um questionamento. Você tá sendo questionado por si mesmo. Então você vai começar a ter uma atitude de mudança. Começar a refletir sobre o que é que você pode fazer com aquilo. Medo, raiva, culpa. Jogando fora emoções negativas. Tá. Aqui a gente tem mais um espaço. Pra poder trabalhar essas emoções. E ressignificá-las dentro de você. Que é aqui. Ressignificando suas emoções também. Então aqui tem uma explicação. Sobre essas emoções. Pra você aprender a lidar melhor com elas. Que é como eu falei. Medo, culpa, raiva. Aqui a gente tem tristeza, ansiedade, angústia. Que são coisas que atrapalham muito o nosso dia a dia. Então você. Lendo isso aqui. Você já vai começar a pensar melhor. Peraí. Vou mudar minha visão sobre isso. Como que eu posso colocar essas mudanças em prática. Esse é o objetivo principal do caderno. É você ser o líder da sua vida. É você dominar suas emoções. É você. Você tá com um problema, uma situação. Você vai lá no caderno e olha. Como que eu posso melhorar isso que eu tô sentindo. Eu vou fazer esse exercício. Esse exercício vai me trazer uma outra emoção. Uma ressignificação do que eu tô pensando. Ou do que eu tô sentindo. Por isso que é trabalhado como autoterapia. E a etapa 5 é viver no agora. Eu não vou dar muitos detalhes sobre essa etapa. Porque ela é bem maior. E se não esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou explicar muitas coisas pra vocês aqui. Essa etapa, ela tem o objetivo de trazer você pro momento presente. Então, ela vai te questionar sobre o agora. Pra que você possa mudar a sua visão de vida. Aqui. Mudando como você percebe as coisas. Ressignificando a sua visão do agora. Exercício de mudança de emoções. Como mudar as suas emoções. Como trocar. Aqui. Começando bem o seu dia. Mudar as palavras que você usa logo pela manhã. Por palavras positivas. Visualização criativa. Também sobre um dia perfeito. Um dia tranquilo. Treinando estar no agora. Que tem todo um questionário de treinamento. Com o momento presente. Aqui também. Aqui é um exercício de terapia artística consciente. Para treinar estar no agora. Aqui é um questionário sobre esse exercício. Aqui são dicas pra você ter uma conversa consciente. Como conversar melhor com as pessoas. Sem você se deixar emocionalmente mal. Ou você falar coisas que às vezes você não queria. É você estar naquele momento falando com aquela pessoa. Organizando uma reunião com amigos. Pra você aprender a fazer coisas. Que você às vezes não faz. Porque sua mente está lá no futuro. Aqui também um exercício pra você se permitir mais. Porque às vezes você é uma pessoa que se cobra muito. E não se permite. Aqui é uma técnica excelente. De liberação de espaço mental. Pra você liberar um pouco daqueles pensamentos excessivos. Pra conseguir estar no agora. Aqui mais um exercício. Para o momento presente. Aqui é um questionário de atenção plena. Você sabe o que te faz bem? Aqui também é um exercício pra você começar a ver as coisas boas. E as coisas que você pode fazer de bom. Mesmo no seu dia a dia. Na correria da sua vida. Aqui é um exercício pra você se perceber. Em relação ao seu corpo. Perceber o seu corpo. Aqui eu ensino uma meditação. Como você fazer meditação. Quando você não tem tempo. Quando você não tem paciência. Quando você não consegue. Existem outras formas pra você meditar. Aqui também. Viva no presente e relaxe. Uma caminhada criativa. Como você fazer uma caminhada criativa. Aqui tem uma série de coisas pra você fazer. Que é um exercício também. Tire o estresse do dia a dia. Mais um exercício pra liberação de estresse. Espaço pra relaxar. Aqui são dicas pra você ter um espaço. Pra você conseguir relaxar. Aqui a continuidade do exercício. Aqui é sobre como você ter uma noite de sono tranquila. Leve. Pra você conseguir dormir melhor. Tá? São dicas pra isso. Criando hábitos que tragam felicidade. Aqui você tem hábitos pra você assinar lá também. E refletir. E aqui são comandos mentais. Que você pode fazer. Pra você se sentir mais leve. E mais feliz. Você não precisa imprimir. Como eu já falei. Vários exercícios aqui. Você pode ver no seu celular também. E você pode ver inclusive. Em qualquer momento da sua vida. Você pode abrir o seu caderno. Você pode imprimir um exercício. Isso serve pra sua vida toda. Você vai ter o seu caderno. Pra você imprimir quantas vezes você quiser. Pra você fazer quantas vezes você quiser. Porque a gente lida com coisas diferentes na nossa vida. E aí a gente tem recursos pra poder utilizar. Pra se sentir bem. Se você quiser saber mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Ou manda alguma mensagem pra mim. Tem lá no meu site. Tem o meu Instagram. Que você pode ver também. E tirar suas dúvidas. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo. E até mais.